Contando os plaquetes, sei, dentro de uma cintura, sei, duzentos, caralho Caralho, irmão, onde é que tu arrumou tanto dinheiro desse jeito? Rapaz, semana passada tu tava de Android me pedindo dinheiro emprestado Do nada tu já tá com tudo isso na mão? Oi, irmão, primeiramente, pai, boa tarde, desfila tudo do meu trabalho, irmão Quem trabalha, Deus ajuda, pai, relaxa, mas não fica de inveja não Que um dia você vai ter isso também, tá bom? Tama, pobre, tu tá certo O fruto do meu trabalho, sim, irmão Se a dobra quer ganhar dinheiro fácil e anda toda a rua Bom dia, irmão Bom dia, seu... Qual foi, seu cunho? Minha escova aqui Não é não, rapazes Não é o que, velho? Por que não, não é? Lá pra aqui, velho? Lá pra aqui, velho? Lá pra aqui, velho? Duas covas, duas covas, três covas, eu pego a minha escova, mano Já falei quantas vezes? Não paga a minha escova É porque eu bebo vermelho Desculpa Cafézinho, Bê? Tá Vai fazer um cafézinho? Colete ou celete, Vanessa? Quer café, colete ou celete? Você não tá adendo a cara até agora? Rapaz, vai, velho Boca gostou como se eu tapou um pouquinho Você é louco, irmão Ele gosta de violência, irmão É gaiapo Eu sou o cabelo Como assim, rapaz? É, Bebissau vai tomar esse loucura, tá? Eu tô loucura Eu vou dar 20 desgradas, só que aí Como isso aqui, como isso lá? Tá na grande comércio? Eu sou o Bebissauro Sim, 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 eu sou o Bebissauro Faz o chegar reclamando É, eu sei o que Eu sou o Bebissauro Calma, Bebissauro Calma, Bebissauro Ele vai pra classe Só que desgra Tá pra dar pra mim, meu boquê Eita, vamos lá Eita, vamos lá Eu sou o Bebissauro Eu sou o Bebissauro